Bem, voltamos com o JO de hoje, conversando com ela, Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí as notícias, os destaques das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias. Em Itaúna, um ciclista morreu após desviar de um matagal e ser atingido por um ônibus na MG 431. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no KM 49 da rodovia. O motorista do ônibus, de 27 anos, disse que o acidente aconteceu quando o ciclista, de forma repentina, desviou de um matagal que invadia o acostamento. A parte frontal do ônibus atingiu a traseira da bicicleta. Em Carmo da Mata, três homens morreram em um acidente entre dois carros na BR 494. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, dois veículos bateram de frente. Morreram um homem de 35 anos, de Oliveira, um de 37 anos e outro de 28 anos, de Pará de Minas. As mortes foram constatadas ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. Em Lagoa da Prata, um rapaz de 26 anos foi morto a tiros. Uma mulher que também estava no local foi atingida por uma bala perdida. Ela foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o suspeito do crime chegou em um carro, desembarcou do veículo e armado se aproximou da vítima e atirou pelo menos quatro vezes. A vítima saía do bar quando foi atingida. A polícia disse que continua em rastreamento para localizar o suspeito. Duas mulheres de 22 e 27 anos foram presas em Formiga. Elas são suspeitas de aplicarem um golpe de 51 mil reais da conta bancária de um idoso de 67 anos na cidade de Bambuí. O idoso procurou a Polícia Militar e informou que as mulheres teriam transferido a quantia em dinheiro no caixa de um banco da cidade. Elas negaram a prática do crime. No entanto, o documento de transferência apresentado pela vítima comprovou a autoria delas no crime de estelionato. Em Capitólio, a Polícia Militar prendeu quatro homens e apreendeu uma adolescente. Eles são acusados de envolvimento no tráfico de drogas, direção perigosa e corrupção de menor. Segundo a polícia, na casa de um dos suspeitos foram encontradas 32 pedras de crack, oito papelotes de cocaína, três buchas de maconha, uma balança de precisão, quatro celulares e R$ 2.207,00 em dinheiro. Em boa esperança, um ambulante foi atingido por um carro em uma calçada. As imagens mostram quando um carro branco passa pelo cruzamento, desvia de um caminhão e sobe na calçada. O carro atinge os pés do ambulante e o carrinho dele. Segundo a guarda municipal, o ambulante foi levado para a UPA com ferimentos leves. O motorista não ficou ferido. Em Borba da Mata, uma mulher de 51 anos morreu depois que o carro dela foi atingido e prensado por um caminhão no perímetro urbano da rodovia MG290. Câmeras de segurança registraram o acidente. Na imagem, é possível ver quando a motorista do carro tenta fazer uma conversão e é atingida pelo caminhão. Segundo o corpo de bombeiros, com impacto, o veículo ficou prensado no muro de uma casa. A vítima, uma mulher de 51 anos, ficou presa nas ferragens. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.